Música Boa tarde todo mundo, gente E hoje, Gelateria Fredo mandou pra mim esse sorvete Com essa carta maravilhosa Vamos ver a sorvete, vamos, vamos Meu Deus, que sorvete maravilhosa Muito, muito obrigada, Gelateria Fredo Por esse sorvete, por essa cartinha Obrigada Hum, é muito bom mesmo Muito obrigada Boa tarde todo mundo, gente Hoje é dia de pizza Melhor em Curitiba Pizzeria Aba Olha esses pizzas Deliciosas, maravilhosas Que estão aqui Muito, muito obrigada Música 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 O que você? Meus guerreiros, amo muito vocês, obrigado pelo carinho de ontem, foi tudo maravilhoso, obrigado por cada mensagem e cada lembrança que vocês postaram no Twitter, no Facebook, no Instagram, obrigado pelo carinho mesmo, e também quem não me parabenizou, tudo bem, faz parte da vida, né? A vida que segue, e nunca esquece que hoje é melhor dia no mundo, tá bom? Bora pra cima meus guerreiros, amo vocês demais, pra cima, bora acordar, bora pro lado da cama, é nóis! O que você? 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 O que você não sabe dia da manhã, é nóis! 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 Temos uma questão de ética Agora vou almoçar e jantar ao mesmo tempo Não comi nada o dia todo Só amendoim Agora amanhã a psobinha Hum, cheiro de sucesso Cheiro de sucesso E o lançamento aí hoje É a Arribaba Tiki Tiki, meia noite Tá no Spotify, amanhã vai estar no YouTube Também Arribaba, o Tiki Tiki Eu vou comer Tiki Tiki Arribaba, o Tiki Tiki Arribaba, o Tiki Tiki Igual essa malvada dançando Não existe Igual essa malvada dançando Não existe Arribaba, o Tiki Tiki Tô super, super, super poderosa Tô super, super, super poderosa Sai a curtinha com mão no cabelo, bota um vermelho E ela se joga, 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 joga Tiki 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Me trajei de luz, valeu! O que é isso? O que é isso? Agora não precisa voltar. Pula para a casa 8, pega a pedra da 9 e pula direto para o céu e você vai estar lá selecionado para ficar. SIR Exata Eliminada Paulo, eu sabia que pela sua aula você é a sua aula. Foi demais. Obrigada, gente. Obrigada. Você superou total. Estou muito feliz. Obrigada. Eu nem estava esperando. Mas eu sempre soube, sabe? Desde pequenininha que eu ia para o céu. Desde quando eu ia para a igreja com os meus pais. Não, você mandou muito bem. Fiquei com pena que você foi para o inferno. Porque assim, eu não acho que você seja um cara do mal, sabe? Você me ajudou lá na prova. Não estou de boa. O inferno não me mete medo. Eu quero ver quando você estiver lá de frente para o demo. Olha, na verdade, isso já estava escrito. Quando eu estava na escola, toda vez que tinha a palavra medo, eu lia demo. Nossa, você é um doido, mas você é um doido legal. Obrigado. Eu prometo que nunca vou esquecer dos seus beijos. Nunca vou esquecer dos seus toques. Nunca vou esquecer de nada. Pela eternidade? Duvido. Não duvida não, hein? Eu tenho memória idética. Memória o quê? Eu lembro de tudo. Só não consigo prever o futuro, mas... Eu prevejo que nunca vou te esquecer. E essa carinha triste, Ana? Que carinha? Que? Não estou com carinha triste nenhuma. Dona Morte, eu te conheço. Eu te conheço de vários milênios. Você vai sentir saudade da Letícia? É, você queria, né? Queria não é poder, né, Cleiton? Depois foi melhor assim? É. Foi melhor mesmo. Sabe? Que eu também vou sentir saudade deles. Aqui é bem divertido. De todo mundo, Cleiton? É. O que você quer dizer com isso, Ana? Não quer dizer nada, não. Só sei que agora a gente tem uma coisa muito importante pra resolver. Opa. Nossa! Que clima mórbido! Você ouviu isso, Gabriel? Hã? Crianças, vocês podem sentir o que vocês quiserem, porque agora a situação é comigo. É o seguinte. É um homem, cara? Que foda pra curtir a revoada Então brota a bebida Brota a malvada Com o pônei e o paisagem Com os jeans na revoada Oi Alibaba Oi Tiki Tiki Oi Alibaba Oi Tiki Tiki Igual essa malvada dançando I do the same Thing I told you that I never would I told you I'd change Even when I knew I never could